Serene No buraco do boi não, hein? Bota a cara! A levantou, passava, o apiachou, é o terror, é o terror É o bonde da digital e só tem destruidor, é o terror Tá ligado, o danço, o bonde demorou, mas abalou, abalou Suíba, mais uma cobra na beira do rio, hoje vai ser suado A levantou, abalou, abalou Mas dessa casa e ninguém dá comer, porque exército achou Tal novo havia sido derrotado Mas, vai de uma cobra na beira do rio, hoje vai ser suado Maju, mais uma cobra na beira do rio, hoje vai ser suado Iano! Mais dessa casa e ninguém vai comer, porque exército achou Tal novo havia sido derrotado Larga a voz E são seis da manhã A luz na favela apaga Ei, não vai lá Quem é da via pica Quem não é da via Vai embora, mané Oi, o que é de manhã Eu vou te dizer O que é de manhã O que já é de manhã Eu vou te dizer Já sabe sentar Ah, e aí rapaziada Se já é, já foi Vou deixar um forte abraço Pra gerar o lado do buraco do boi Além da favela Eu vou te falar Preste atenção pra você se ligar Não quero ver ninguém que sacudir Vou falar um barbedinho Não vou repetir Vou guardar a favela Não pode Trair a família Mulher de irmão Esculachar morador Pedir não pagar E que aguentar E se não é teu Oi, não entendeu? Não pode Quando os alemão Bota a cara Eles têm Eles criticam Bota a cara Mas ele chora Ele clora Ele mente Mas ninguém acredita O que o boi é ficar 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 Alto Roubar na favela não pode Trair a família Mulher de irmão Esculachar morador Pedir não pagar E que aguentar E se não é teu E não entendeu? Não pode Quando os alemão Bota a cara Eles peinam Eles grita Oi, bota a cara Mas ele chora Ele clora Ele mente Mas ninguém acredita Quero ouvir O catarim é ficar Vai, vai O catarim é ficar Quero ouvir O catarim é ficar O catarim é ficar